O Arraial vai começar, então é hora da gente se preparar, preparar a festa, a música, a decoração, a comida para a festa mais divertida do ano, que é a Festa Junina. Eu sou a Lorena Carvalho, esse é o canal da Professora Coruja, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês atividades, planos de aula, música, recursos para a sua Festa Junina ser muito divertida e até mesmo dentro de casa e tudo alinhado à BNCC. Eu adoro Festa Junina, mas nós ainda estamos na pandemia e por conta disso nós não teremos festas juninas. Mas isso não quer dizer que a festa não pode acontecer em casa, ou online, ou até mesmo na sua escola, se você já tiver presencial, com alguns cuidados. Então por isso, aqui vai ter várias coisas para o seu Arraial ou na sua escola ser incrível. E para começar esse vídeo em ritmo de alegria, já curte esse vídeo, compartilhe aí com os amigos e com os professores, no grupo da escola, com o grupo da família, com as crianças em casa para todo mundo se divertir. Porque se tem uma coisa que a gente está precisando nesse momento, é de alegria. E olha só, para você ser avisado quando novos vídeos forem ao ar, você precisa ativar o sininho que aparece aqui no lado do botão do inscrito. Infelizmente o YouTube não está mostrando os vídeos para quem é só inscrito, muito menos para quem não é inscrito. Então se você ainda não é, já se inscreve no canal e já clica aí no sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo no ar. Para começar a nossa festança, toda boa festa, precisa de um registro. Por isso eu confeccionei aqui alguns adereços para você tirar fotos com os seus alunos, para os seus alunos tirarem foto em casa. Então tem a boca, tem o bigode, tem o chapéu, tem aqui também o chapéu com a sobrancelha. Então olha só que legal. Você vai baixar lá no nosso site e você vai colocar uma tira de papel prendendo aqui na largura da cabeça da criança e está pronto. Você pode arrumar um cantinho, a família da sua criança, do seu aluno, se ela estiver no ensino online, pode arranjar um cantinho aí na casa dela para eles tirarem fotos, para poder registrar essa festança boa dentro de casa. E tá vendo aqui que bonito a nossa decoração, essas bandeirinhas? Você pode baixar esse modelo de bandeirinha lá no nosso site para criar um ambiente bem legal aí, ou na sua escola ou na casa dos seus alunos. Lembrando que esses arquivos estão lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br e o link de todas essas e de todas as atividades desse vídeo está aqui na descrição desse vídeo. E para a decoração da sua sala ou da casa do seu aluno, além dessa bandeirinha tradicional, nós temos também a bandeirinha Eu Caipirinha. Então é uma atividade que você vai encontrar assim. E aí a criança vai se desenhar com as características dela. Tem também a da menina, você pode baixar. A criança vai pintar, vai desenhar. Ela pode desenhar, por exemplo, todos os familiares. Cada um pode se desenhar e você colocar aí na sua sala de aula. E aí você vai ter uma bandeirinha personalizada. E aqui também tem plano de aula. Sim, nós precisamos entender que a festa junina não é apenas uma festinha da nossa escola. Mas sim, é uma valorização de uma manifestação artística e cultural do nosso folclore. Então descobrir a origem da festa junina seria muito interessante. Como era no tempo dos seus avós, como era no tempo do papai e da mamãe. Esse pode ser um dos primeiros passos para a contextualização dessa festa. Porque é muito importante as crianças entenderem a origem dessa tradição. A competência 3 da BNCC diz que nós devemos valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais. Das locais às mundiais. E também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então é muito importante fazer com que a criança e a família passem a ver essa data. Não como uma data comemorativa, como uma festinha na escola. Mas sim com outros olhos. Entendendo como surgiu, qual a história, o porquê dos significados. E lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br Você encontra um arquivo com a origem da festa junina. E um plano de aula bem legal com ideias para você trabalhar a semana inteira com a sua turma. Lembrando que você pode adaptar, tirar, acrescentar o que você quiser. Esse é apenas um guia. Então, por exemplo, na segunda eu coloquei para você trabalhar as músicas típicas do Brasil. Que em cada lugar do Brasil tem um tipo de dança e um tipo de música na festa junina. Você pode trabalhar os personagens históricos. Aproveitar para celebrar, por exemplo, entender quem foi Lampião, quem foi a Maria Bonita. Você pode trabalhar na parte de arte, a questão do Volpe, que desenhava várias bandeirinhas. Lá no nosso site tem um projeto só sobre isso. Tem comidas típicas, brincadeiras. Tem muita coisa legal. Então lá nesse plano de aula você vai ter tudo isso. Mas lembrando que você pode adaptar conforme a sua realidade. E assim como essas dicas são para te ajudar, eu vou pedir uma ajuda aqui para você. Já me ajuda compartilhando e curtindo esse vídeo aí nos grupos da escola, com seus amigos professores. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que você gosta do meu trabalho. E isso ajuda muito e não custa nada. É só clicar no botãozinho, compartilhar. Porque isso vai fazer vir mais gente para cá e vai deixar o nosso Arraial ainda muito mais divertido. E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Porque toda semana tem vídeo novo. E será que os seus alunos conseguem imaginar como era o mundo sem as mensagens de celular? Sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem nenhuma rede social? Bom, com o gênero bilhete você pode aproveitar para trabalhar o correio elegante com a sua turma. Lá no nosso site eu deixei alguns modelinhos para você baixar, para você imprimir e usar com os seus alunos. Se você tiver no ensino presencial, mas se você não tiver como imprimir, você pode usar qualquer bilhetinho. Faz um recorte aí, recorta um quadrado, um coração e é só se declarar. E como muitos ainda estão no ensino remoto, nós temos algumas possibilidades. Você pode pedir para isso ser feito em casa com os familiares, caso você queira fazer com a sua turma, pedir para que eles escrevam realmente. Então eles podem trocar entre a família. Ou você pode mandar o correio elegante pelo WhatsApp. Eu fiz uma versão do correio elegante para você enviar no WhatsApp. É só você baixar no nosso site. E eu vou te mostrar agora como você pode escrever na arte direto no WhatsApp. Olha só. Você vai acessar o nosso site e salvar as imagens no seu celular. Você vai abrir a conversa para quem você vai querer enviar e vai clicar na câmera. Isso já vai aparecer aqui a imagem que você salvou. Basta você clicar no T e escrever a sua mensagem. Você é meu super amigo. Você vai escolher a cor que você quer aqui na lateral, passando o dedo. E clicar no lápis. Agora com o dedo, você vai arrastar e ajustar o tamanho que você quer. Agora é só você enviar. E tá pronto o seu correio elegante. E agora nós vamos para as brincadeiras dessa festa, que são muitas. Tem tomba-lata, tem pescaria, tem bingo e muitas outras. Mas eu vou ensinar essas três agora. Começando com a pescaria. A pescaria, eu vou mostrar duas ideias para você fazer, tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto. Então olha só. Aqui com um rolinho de papel higiênico, eu dobrei. Opa! Eu dobrei. E fiz aqui, ó. Risquei a volta. E risquei aqui como se fosse a letra V. Nós vamos recortar esse pedacinho. Dando assim já um formato de peixinho. Você vai deixar que o seu aluno pinte, confeccione, ou com canetinha, ou com tinta, o que ele tiver aí na casa dele. Então eu vou enfeitar aqui o meu peixinho. Então eu enfeitei aqui o meu peixinho com canetinha mesmo. Vou colocar ele aqui de pezinho. Agora com um pequeno pedacinho de papel. Você vai recortar uma tirinha. E nós vamos colar aqui como se fosse a boquinha dele. Olha só. Colei a minha tirinha aqui. E agora está na hora de fazer a nossa vara de pescar. A criança pode fazer vários peixinhos. Dentro dos peixinhos você pode colar algum bilhetinho do tipo Você ganhou um super doce, caso você vá confeccionar um saquinho de doce para a criança. Ou você pode fazer dando algum presentinho, alguma lembrancinha, se você combinar isso com os pais dos seus alunos. Ou você pode fazer um desafio, tipo Soletre uma palavra que tem a ver com festa junina. Fale uma música. Fale o nome de um cantor famoso. Site uma brincadeira da festa junina. E você pode pôr várias curiosidades aqui dentro para a criança ter que responder. E para a gente confeccionar a nossa vara de pescar, a gente vai precisar de um palitinho, barbante e clips. Então nós vamos pegar o clips, vamos puxar aqui essa parte, que vai ser a nossa pescaria. E nós vamos colocar o barbante aqui na parte de cima. Então nós vamos dar um nozinho. E aí na outra parte nós vamos colar na pontinha do nosso palito. Nós vamos amarrar, desculpa colar não, a gente vai amarrar. Olha só, tá pronta a nossa vara de pescar. Então agora é só colocar vários peixinhos. E aí, olha só, ficou um pouquinho comprido aqui para a minha bandeirinha, mas olha só. A criança tem que vir aqui. E pescaram o peixinho. Olha só que legal. Já trabalha a criatividade, já trabalha adivinhas, curiosidades, coordenação motora. Aí você vai me falar, Lorena, mas não tenho como enviar para o meu aluno palito, clips, barbante e rolinho de papel higiênico. Então no caso você tem uma segunda opção, que é a pescaria com coisas de casa. Então você vai pedir uma travessa, uma bacia, qualquer coisa que a criança tiver em casa. Você vai colocar tampinhas de garrafa. E aí você vai pegar uma peneirinha. Opa, esse peixe está querendo... E aí você vai pegar uma peneirinha. E aí a criança tem que pescar os peixinhos dessa peneira. Então essa é uma possibilidade. Você pode, por exemplo, colocar pontos dentro das tampinhas, combinar com os pais, caso eles estejam no ensino online. E aí essa é uma segunda opção, caso não tenham os materiais necessários para a primeira pescaria. E a outra brincadeira que eu comentei é o tomba-lata. Você só vai precisar de potes da casa e uma meia para a criança poder brincar. E uma das melhores partes da festa junina são as comidas. Você pode pedir para cada um trazer um prato típico, fazer uma receita em casa e até mesmo montar um livro de receitas. Eu confeccionei esse livro de receitas em formato de balão. E ficou super show, porque cada um vai trazer um tipo de receita. E aí você pode montar e cada aluno vai receber esse livro. No arquivo eu já deixei algumas comidas típicas e também algumas páginas em branco. Então olha só, tem algumas que já estão com a receita. E tem aqui também em branco para a turma poder escrever. Então qual é o título da receita, os ingredientes e o modo de preparo. E lembrando que além de fazer esse livro de receitas com a sua turma, eles podem fazer um vídeo apresentando, cada um apresentando o seu prato para compartilhar com os familiares e as outras turmas da escola. Seria como Masterchef Arraial. E além do livro de receitas, o milho é muito típico dessa festa. Então a gente pode fazer um cone de pipoca com dobradura. Essa atividade é bem legal, porque trabalha a coordenação motora das crianças. Só vai precisar de uma folha de sulfite. Então eu vou mostrar agora para você como fazer esse cone de pipoca. Então eu vou mostrar para você como fazer esse cone de pipoca com a sua turma. E se você fizer qualquer uma dessas atividades, já aproveita para me marcar lá no Instagram. Eu vou adorar ver a sua atividade, a atividade que você fez aqui do canal, ou a sua atividade mesmo. Me marca lá que é o arroba professora coruja e já me segue porque eu posto várias atividades lá também. E a festa mais animada do ano não pode faltar música. Então eu fiz uma lista muito legal com várias músicas tradicionais da festa junina lá no Spotify. Para acessar basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E eu vou também deixar o link para você acessar a lista e o QR Code na descrição desse vídeo. É só você enviar esse QR Code para os seus alunos pelo WhatsApp e eles também já vão conseguir ouvir todas as músicas. E ainda falando de música, você pode aproveitar para trabalhar a vida do Luiz Gonzaga. Ele foi responsável pela valorização dos ritmos nordetinos, levou o Baião, o Xote e o Chachado para todo o país. E lembra que eu falei lá do Volpe? Falando em projeto no nosso site, você encontra um projeto sobre a cultura popular das festas juninas e um projeto falando sobre o Alfredo Volpe, que ficou muito famoso pelas suas obras com as bandeirinhas. Gente, ficou muita coisa de fora lá no site e aqui no canal tem muito mais recursos. Tem aqui a dobradura de bandeirinhas, então é uma dobradura bem legal. Tem aqui o convite para você também fazer uma festa junina aí na casa dos seus alunos. Tem a lamparina, tem balão, tem várias atividades que ficaram de fora. Eu vou deixar o link de todas essas atividades aqui na descrição do vídeo para você poder conferir. E já me conta aqui nos comentários o que você vai fazer de atividade na festa junina, porque o seu comentário pode me ajudar, ajudar outros professores. Sem contar que eu adoro quando vocês comentam, porque essa é uma maneira da gente conversar. E se você já gostou dessas dicas, já curte esse vídeo, compartilhe, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para você ser amizado quando novos vídeos forem ao ar. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.